Olha, a polícia prendeu na noite de sexta e na manhã de sábado criminosos envolvidos no assalto a um sítio em Juruáia na noite de sexta. O que chama atenção são os vídeos que os próprios criminosos gravaram comemorando o assalto e bebendo cerveja que foi roubada do sítio. A polícia informou que o dono, ao entrar na casa na própria sexta, foi rendido, agredido por coronhadas e ameaçado com uma pistola. Eles tentariam fugir com a caminhonete de propriedade do dono mas, ao serem vistos por um vizinho, fugiram em um outro carro com dinheiro. Os militares encontraram também mensagens nos celulares com outros integrantes do bando que planejavam a fuga dos presos e como deveria ser comandada a ação do roubo. Três cúmplices foram presos em um lote na AMG 1530 e um dos suspeitos, que aparece nas imagens, foi encontrado no trevo da BR-491 entre Guaxupé e Muzambinho. E um outro foi encontrado em casa na manhã de sábado, apontado como chefe do grupo. A polícia civil está investigando para saber se há mais pessoas envolvidas na ação. É bom dizer também que uma mulher foi presa. Os cinco suspeitos já foram levados ao presídio Guaxupé, Guaranésia. Os cinco suspeitos já foram levados ao presídio Guaxupé, Guaranésia. Os cinco suspeitos já foram levados ao presídio Guaxupé, Guaranésia. Os cinco suspeitos já foram levados ao presídio Guaxupé. Guaranésia. Os cinco suspeitos já foram levados ao presídio Guaxupé. Os cinco suspeitos já foram levados ao presídio Guaxupé.